Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal, haha! Dinosauro animal! Nossa, olha quantos brinquedos tem aqui na lama pessoal! Uau, tem um montão, não é mesmo? Olha só, tem dinossauros, tem super-heróis, tem pokémons, tem animais da era do gelo! Uau, tem um montão de brinquedos, né? Mas e aí, pessoal? Vamos lavar todos esses brinquedos que estão sujos de lama? Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também? Haha, claro que sim, né? Então bora lá! Esse dinossauro aqui é o estegossauro! Esse dinossauro aqui é o Triceratops! Esse dinossauro aqui é o dilofossauro! Esse dinossauro aqui é o anquilosauro! Música... Música... Esse dinossauro aqui é o Carnotauro Esse aqui é o Manny, é o Mamute da Era do Gelo Esse aqui é o Super-Herói Homem de Ferro Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo Esse aqui é o Pokémon Squirtle Esse aqui é o Super-Herói Doutor Estranho Esse aqui é o Edaphossauro Ele não é dinossauro não, hein, pessoal Ele é um Sinapsidium Que viveu na mesma época dos dinossauros Esse aqui é o Vilão Thanos Esse aqui é o Pokémon Psyduck Esse dinossauro aqui é o Coelouros Esse aqui é o Luigi O irmão do Mario Esse aqui é o Diego O Tigre e Dente de Sabre da Era do Gelo Esse aqui é o Pokémon Bubassauro Esse aqui é o Pokémon Bubassauro Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro Esse aqui é o Robô Hulk Buster Esse aqui é o Espinossauro Esse dinossauro aqui é o Espinossauro Esse aqui é o Sonic Rosa Esse aqui é o Rocket Raccoon Dos Guardiões das Galáxias Esse aqui é o Super-Herói Thor Esse aqui é o vilão Romeo Do PJ Masks Esse aqui é o Mario Ele é o irmão do Luigi Esse aqui é o Bucky A Doninha da Era do Gelo Esse dinossauro aqui é o Edmontonia Essa aqui é a vilão Garota Lunar Do PJ Masks Esse aqui é o Grote Do Guardião das Galáxias Esse aqui é o Pokémon de Kleebuff Esse aqui é o Super-Herói Ultraman Esse aqui é o Cid Da Era do Gelo Esse aqui é o Esqueleto do Estegossauro Opa, Desmontou Esse aqui é o Super-Herói Menino Gato Do PJ Masks Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex Esse aqui é o Pokémon Pikachu Esse aqui é o Pokémon Pikachu Esse aqui é o Dinossauro Yoshi Esse aqui é o Dinossauro Yoshi Esse aqui é o Dinossauro Yoshi Esse aqui é o Elasmoossauro Esse aqui é o Elasmoossauro Esse aqui é o Sonic Esse aqui é o Sonic Esse aqui é o Pokémon Charmander Esse aqui é o Pokémon Charmander O Pokémon Charmander Esse aqui é o Pokémon Charmander Esse aqui é o трim Esse aqui é o Super-Herói Lagarticho Do PJ Masks Nossa Esse aqui eu nunca vi Pessoal Vocês sabem qual é? Eu não sei, hein? Mas vou dar um nome pra ele Esse aqui vai ser o Cachorro Hulk Bem da hora, hein? Esse aqui é o Pinóquio Ele é um boneco de madeira E esse aqui é o Dinossauro Brontossauro Ele não gosta de lama não, pessoal É por isso que ele fica assim zancadão Pois então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui, tá bom? Com todos esses brinquedos super legais Esses dinossauros da hora Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Tchau, pessoal!